Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Nós estamos gravando esse vídeo aqui para poder nos desculpar e explicar o que está acontecendo a respeito de um pequeno erro que aconteceu nesse vídeo que a gente postou hoje, dia 17 do 2, mais ou menos ali em torno das 6 horas, 7 horas por aí. Primeiramente eu agradeço a quem corrigiu lá nos comentários, porque o nosso compromisso é passar um conteúdo de qualidade e eu dei uma informação errada, eu falei que o período era uma única ida do pêndulo, mas é uma ida e volta, eu me confundi na hora. E com esses erros aconteceu uma coisa muito legal no vídeo. Como foi posto em câmera lenta, o tempo dobrou. Só que como o Rafael estava contando as oscilações dobradas também, acabou dobrando a contagem. E é o que acontece que deu o resultado certo, né? Só que mesmo assim, o vídeo está passando a informação que o período está errado e a contagem está em câmera lenta. E nós somos meio que perfeccionistas nessas coisas. Nós queremos arrumar e, claro, passar o conteúdo sempre de qualidade para vocês. Se não também, pessoas que não acreditam que o homem foi na lua, vai falar, ah, eles editaram esse vídeo, por isso que está dando certo e tal. Isso não é. Então, galera, erros acontecem. O que importa mesmo é a gente querer corrigir isso. Nós temos uma... Vocês descritos aí são tops demais. A gente mal posta vídeo, os caras ainda estão minerando o erro. E essa atitude a gente gosta. A gente gosta desse tipo de crítica. Então, muito obrigado por ter avisado. E nós vamos resolver o problema o mais rápido possível. E até o próximo vídeo, então. Só lembrando aqui que o editor já foi demitido. Nós estamos agora contratando um novo. Sim, sim. Espero que dê tudo certo. É, o Rafael já vai embora, né? É, o Rafael já vai embora.